MÚSICA 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 Bom galera, Roosevelt Porta aqui de novo No Monster Hunter World É isso aí galerinha Galerinha trazendo para vocês mais uma build de fuzil arco leve, mais uma build aízinha de fuzil arco leve e essa build aí é anti o Valhazak Arquitempre, anti Valhazak. Então, sem mais delongas galerinha, lembrando, não esqueça da chinelada no joinha que vai ajudar muito o canal e vamos ver como está essa bela build. Vamos lá, vamos ver como é que está. Bom, primeiramente eu utilizo o Bomb Carjar do Rei. Esse Bomb Carjar do Rei se pega lá no Curve Tarot. Se vocês não tiverem esse Bomb Carjar do Rei, vocês podem estar mudando aí, né, para o... Está mudando aí, deixa eu ver aqui, cadê ele? Cadê o bichão? Casco de lua na chama, que utiliza aí munição de fogo, galera. Beleza? Utiliza munição de fogo. Eu utilizo o Bomb Carjar do Rei. Então, vamos ver como é que está aqui. Eu estou usando a muleta de Mestre 3. Eu uso manto temporal e manto de impacto, mas aí é com vocês. Vocês podem estar utilizando outro tipo de manto. É uma build, vamos dizer assim, um pouco avançada. Pode ser um pouco avançada. Eu estou utilizando o Tapolha do Rei Alpha. Ira do Curve Tarot Beta. Avambraço do Kirin Ipsom. Cinturão do Dolgaron Beta, galera. Ó, cinturão do Dolgaron Beta, hein. Tem partes aqui de monstro que são fáceis de fazer. E caneleiro de Kirin Ipsom. Beleza? Não é difícil de fazer, não. Acho que a única coisa mais difícil aqui seria o Avambraço do Kirin Ipsom. A caneleira do Kirin Ipsom é mole. Então, vamos ver como é que está aqui os adornos. Vamos ver os adornos. Ah, mais uma coisa. Meu fuzil arco fica com três supressor de recuo. Na maioria dos fuzis arco, eu sempre utilizo isso. Fuzil arco leve. Eu sempre utilizo três supressor de recuo. Ela não vai ficar com recuo nenhum. Fica muito bom. Eu gosto demais. Os adornos. Bom, no Bombardeiro do Carjal, eu estou usando uma joia de Fortitude. Uma joia de Fortitudezinha. Um tapa-olho. Estou utilizando aqui a joia aqui. Crítico 2. Na ira Curva e Tarote B, que é o peitoral. Joia Atenuadora 2. Uma joia de Especialista 1. Duas joias destruidoras. Mas aí eu gostei que eu posto a joia destruidora já para quebrar parte do Valhazak. Já para quebrar partes. Aí é com vocês. Entendeu, galera? Aí vocês podem estar tirando sua joia aqui. Sei lá. Botando crítico. Uma joia Atenuadora. Se vocês não tiverem, né? Joia de Especialista 2. Botando um tipo de joia e tal. Na caneleira, eu estou usando uma joia de resistência, né? Acúmulo de Eflúvios. Seria interessante utilizar duas. Mas eu só tenho uma. Então eu não tenho outra. A minha resistência em Fluvios está em 1. Seria interessante. Talvez tirar essa joia destruidora e botar essa joia de resistência aqui em Fluvios. E eu realmente não só tenho uma. Então eu só estou usando uma. Poderia pôr aqui também, né? Outra joia. Para aumentar mais ainda essa resistência. Então ficou desse jeito, galera. A minha build. Ficou com o olho crítico no máximo. Mais munição, elemento, máximo. A exploração de fraqueza está no máximo. Quebra-parte está no máximo. Minha resistência atordoamento vem por causa da... Acho que é do 7, né? Se eu não me engano. Está em 2. Reforço crítico está em 2. Fortificar está em 1. Está no máximo. E elemento crítico. Que por causa da bombardeira do Carjá do Rei. Que já vem aí. Natural desse fuzil arco. Essa é a minha build, galera. Aí fica aquele territory que você está mudando. Já é destruidora. Talvez vocês possam, né? Pôr aqui uma joia... Não sei. Uma joia potente. Uma joia potente. Pode ser também. Mexer aqui e botar uma joia potente. Que aumenta aqui a afinidade. Quando o vigor estiver cheio. Pode ser interessante. Em vez de quebrar partes. Eu gostei do quebra-parte. Que já quebra logo as partes do... Do... Do Valhazak. E ajuda. Né? Eu achei interessante. Essa é a minha build aí, galerinha. Que eu trouxe para vocês aí. Contra o Valhazak Arquitempre. Beleza, galerinha? Então... Até a próxima build aí. Que eu vou trazer para vocês. É isso. E fui. E até, galera.